Oh Jesus, o amor esperoso, infinito é teu amor Com o teu poder glorioso, paz em mim, teu servidor Dedicado e vigoroso, quero amar-te, oh Senhor Desde quando eu sou criança, só por mim não posso andar Mas eu tenho confiança, de poder no céu entrar Tua voz, sua firmança, sempre vem me ensinar Terei minha esperança, de alcançar o Salvador A sofrir minha temerança, do teu reino despreendor Dá-me fé e segurança, luz e dor de vigor A sofrir minha esperança, do teu reino despreendor A sofrir minha esperança, do teu reino despreendor